Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou hoje decreto que reserva 30% das vagas de estágio no serviço público para negros. Segundo ele, é mais uma ação para garantir cidadania. Eu pedi a todos que assinassem esse documento que eu considero, e acho que todos nós consideramos, um documento histórico de inclusão social. Porque nós estamos dando mais oportunidades para segmento da população que enfrenta, vamos ser muito claros, que enfrenta conhecido histórico de exclusão, que é vítima naturalmente das mais diferentes formas. Nós estamos cumprindo aqui um dos conceitos, um dos pilares do nosso governo, que é a responsabilidade social. Para o ministro do Trabalho, a medida, além de auxiliar o negro no enfrentamento ao racismo, vai posicioná-lo em condição de igualdade no mercado de trabalho e reduzir a violência. Essa medida, tenho certeza, vai viabilizar oportunidades para afastar jovens do mercado do trabalho ilegal. E mais que isso, vai caminhar no sentido positivo de impulsionar a inserção da população negra brasileira no mercado de trabalho. Destaco ainda, que este decreto se instrumentalizará como redutor da violência contra a população negra. Nossos jovens precisam de trabalho digno, e esse decreto vem oferecer um caminho para que todos possam se profissionalizar adequadamente e com toda a proteção exigida na lei, recebendo salário e contando com o tempo para estudar e assim melhorar de vida. O Gabinete de Intervenção Federal entregou hoje para a Polícia Civil do Rio de Janeiro 60 fuzis que foram apreendidos no ano passado no Aeroporto Internacional do Galeão. A doação faz parte das medidas emergenciais promovidas pelo Gabinete de Intervenção. Todos os fuzis passaram por testes para garantir o funcionamento e a segurança do atirador. Essa iniciativa do Gabinete, essa coordenação do Gabinete de Intervenção Federal, juntamente com a Polícia Civil, com a iniciativa da Justiça Federal, que permitiu que essa doação, que esse repasse aconteça, e do Exército Brasileiro, são fundamentais nessa grande sinergia, nessa grande união de esforços para recuperar a nossa segurança pública, a sensação de segurança na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos então aqui na Vila Militar, no Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento. Aqui a minha retaguarda, aqui atrás de mim, estão os fuzis que foram doados. Eu vou pedir à Samara que mostre aqui os fuzis. São 60 fuzis no total, 45 são AK-47, são esses que nós estamos vendo aqui. Depois de todos esses aqui, todos AK-47, nós começamos a ver aqui agora os AR-10, desses são 15, aqui também, esses que ainda são AK-47. Esses sim, os AR-10, continuação dos AR-10. Então são todos os fuzis que estão sendo entregues hoje. Em outros tempos, esse tipo de armamento seria apreendido e teria um outro destino, que seria a destruição. São fuzis novos, são fuzis de excelente qualidade, que com certeza ajudarão no combate à criminalidade. Nossos policiais já são preparados para esse tipo de armamento. Enfim, para a gente é uma vitória muito grande, foi uma apreensão histórica da Polícia Civil. O Ministério da Educação anunciou mudanças no Sistema de Avaliação da Educação Básica. As novas medidas começam a valer no ano que vem. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, é um dos principais instrumentos para verificar a qualidade do ensino no Brasil e é composto por provas e questionários, aplicados aos alunos a cada dois anos. Com as mudanças anunciadas, a partir do ano que vem, os diferentes nomes das provas para cada nível de ensino deixam de existir. O exame de Língua Portuguesa e Matemática, que era aplicado no terceiro ano do Ensino Fundamental, será antecipado para o segundo ano. No nono ano, além do teste de Língua Portuguesa e Matemática, foram incluídas as disciplinas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Já as avaliações de Matemática e Língua Portuguesa no quinto ano do Ensino Fundamental e terceiro ano do Ensino Médio foram mantidas. A adesão de escolas particulares ao SAEB continua facultativa. Outra novidade, a partir do ano que vem, será a inclusão da educação infantil no SAEB. Os alunos de creche e pré-escola não vão fazer provas. A avaliação será por meio de um questionário respondido por professores, funcionários dessas instituições e, no futuro, também pelas famílias das crianças. Você saber os fatores, a qualidade daquilo que está sendo ofertado, a partir da estrutura, da formação, da gestão, da educação infantil, creche e pré-escola, é muito importante. O sistema de avaliação da educação básica estava desatualizado. A última revisão ocorreu em 2001. A partir de agora, um instrumento leva em conta a base comum curricular. Nós estamos conseguindo fazer com que o currículo mande na avaliação. A avaliação não tem autonomia, principalmente a avaliação em larga escala, não é ela que determina o nível das aprendizagens a serem alcançadas pelos alunos. Quem faz isso é a Base Nacional Comum Curricular, que é o guia para a elaboração de todos os currículos da educação básica. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Hoje, perhaps, não se esqueça de ver as notificações. Jusia Anahora. Hoje, ocasione, a TV do Governo Federal.